A falta de higienização ou a higienização errada das mãos pode proliferar doenças. A ideia aqui do hospital em fazer essa semana de higienização das mãos é porque no dia 5 de maio é comemorado o dia mundial da higienização das mãos. Principalmente para evitar a infecção hospitalar, que a forma hoje que a gente tem de maior disseminação das bactérias é através das mãos. A equipe de controle de infecção hospitalar e o núcleo de segurança do paciente do hospital da criança está realizando a primeira semana de higienização das mãos, com treinamento de todos os funcionários. O hospital fez a primeira semana de higienização das mãos, então do dia 20 ao dia 24 de maio está tendo treinamento sempre na parte da manhã, na parte da tarde, a gente vem à noite também, para pegar o máximo possível dos funcionários. O pessoal, desde a recepção, zeladoria, cozinha, enfermagem, maquitário, banco de leite, para pegar funcionários de todos os setores, porque todos, de certa forma, a gente está envolvido com a segurança do paciente, né? Vai servir uma refeição no quarto, vai fazer um procedimento num paciente, então é para treinar todos da enfermagem, todos, de todos os setores do hospital. E para que todos fiquem protegidos contra as infecções e bactérias que as mãos podem proliferar, é preciso fazer o passo a passo. A primeira coisa é tirar adornos, anel, aliança, enfim, molhar as mãos com água, colocar uma quantidade adequada de sabonete líquido, preferencialmente, não em pedra, esfregar bem as palmas das mãos, o dorso das mãos, que é a parte de trás, entre os dedos, fazendo fricção, não esquecer do polegar, que a gente sempre lava assim, esquece do polegar, fazer essa fricção nas mãos aqui para lavar bem a ponta dos dedos, dos dois lados, e essa região aqui também do punho. Esse procedimento, ele deve levar em torno de 40, 60 segundos, então também não é só fazer muito rápido, tem esse tempo. Depois disso, enxágua-se as mãos, e se a torneira não for daquelas de fechamento manual, o ideal é você pegar um papel toalha para fechar a torneira, porque senão, da mesma forma que você pegou na torneira para abrir, você já contaminou a torneira. Então, fecha-se com o papel toalha, e depois suas mãos estarão limpas e seguras para manipular alimento, para pegar no paciente, enfim, fazer os procedimentos necessários dentro do hospital, ou em casa também, né? Então, fecha-se com o papel.